E assumiu na tarde desta sexta-feira o novo comandante do Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo, o Tenente-Coronel André Henrique. A cerimônia aconteceu no pátio do batalhão e contou com a presença de autoridades policiais e políticas do município. O Tenente-Coronel Henrique chega para ocupar a vaga do Coronel Marcos Lima após ter ficado dois anos e meio à frente do Comando de Cabo Frio. Experiente na função, terá árdua missão de aproximar o batalhão da população gonsalense. Legenda por Sônia Ruberti